Um Tribunal Federal de Recurso decretou que a inscrição In God We Trust, ou Confiamos em Deus, em português, nas moedas e notas de dólar, não viola os princípios da liberdade de expressão e religião inscritos na Constituição dos Estados Unidos. A instância de St. Paul, no Minnesota, rejeitou assim a queixa apresentada por um grupo de 29 ateus, apoiados por várias associações civis, que defendiam que inscrever o lema nacional nas divisas é contrário aos direitos definidos na primeira emenda. A inscrição In God We Trust começou a aparecer nas moedas dos Estados Unidos em 1864, durante a Guerra Civil. Em 1956, o presidente Dwight Eisenhower assinou uma lei que transformou a expressão no lema nacional e, a partir dos anos 60, foi também inscrita nas notas de dólar.